É isso aí gente, estamos de volta aqui, olha, mais uma questão com dois assuntos que a Vunesp perguntou. As provas recentes, eles estão fazendo isso, né, perguntando dois assuntos de gramática numa mesma questão. Dessa vez agora a regência e também conjugação do verbo. Vamos ver a questão aqui, ó. A questão é a seguinte, né, pergunta aqui é o seguinte, auxiliar técnico de controle ECM, é um concurso recente, tá? Ele pergunta o seguinte, ó, assinala a alternativa que substitui o enunciado, de onde provém isso? Atendendo a norma padrão de regência e conjugação do verbo, duas coisas. E olha que interessante, ó, independentemente, tá, da preservação do sentido. Poucas as vezes a Vunesp faz uma pergunta sem interessar o sentido. Mas vamos lá, pausa o vídeo, responde a questão e eu venho com a resposta, vamos embora? Legal, foi lá na letra E ou letra E, vamos lá. Então o texto lá traz o de onde provém isso, e ali tem o aonde, né, o que acontece aqui, ó. A correção do texto aqui vai ficar da seguinte forma, vamos pegar a letra A primeiro. Mas antes de pegar a letra A, deixa eu comentar a letra E aí, depois a gente volta na A. Então quando você tem aqui o onde, ó, ele interessa para substituir um substantivo que indica lugar, né, o espaço físico. E essa preposição é independente dele. E ela sai aqui, no caso, é, se virem que estou escondido, é, aqui. E ela vai sair desse verbo, ó, né, aonde irei. Porque quem vai, vai a, poderia ser para onde também, né, esse verbo que exigiu esta preposição. Tá, então esse onde indica lugar, e essa preposição saiu desse verbo aqui, ó. A frase guia, né, que a gente chama de frase guia, ou base, é essa daqui, ó, que a banca dá para nós. Esse donde é a preposição de com o pronome onde, e ele sai, essa preposição sai do provir, né, provir de algum lugar, tá. Agora, quer ver? Vamos ver a correção das outras, olha o que acontece aqui, ó. Onde vou ficar? Se eu vou ficar, vou ficar em algum lugar, se é onde está correto, né. Só que aqui, ó, não é quando eu vire, é quando eu vier trabalhar, né, aqui no caso, o verbo vir, não é o verbo vir conjugado no futuro condicional. É o verbo vir, vir de algum lugar, por isso é quando vier. Aonde, se é onde está errado, correto, seria onde, ó, convê ou estacionar. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nesse verbo aqui, o convir, ele é derivado do verbo vir, tá vendo, ele tem a mesma conjugação. Se convém estacionar, convém estacionar em algum lugar. Dentro desse onde tem o em que, né, em que lugar convém estacionar durante a tempestade. Então, esse a está incorreto, não tem nenhuma regência aí. Onde vamos pôr as caixas, né, que contarem? Na verdade, contiverem, né. E onde, onde também está correto, se nós vamos pôr as caixas, vamos pôr as caixas em algum lugar. E a conjugação aqui do verbo conterem não existe, né, ele é derivado do verbo ter, que é o verbo conterem, ele tem a mesma terminação, ó, tiverem. E por fim, a letra D, que também não é aonde, é onde. Se detiveram, detiveram é o verbo deter, derivado do verbo ter, a conjugação está correta. E se detiveram aquelas moças, detiveram em algum lugar. Então, esse onde aqui substitui o em que. Em que lugar se detiveram aquelas moças, tá legal? Vamos lá ter acesso a essas questões e muitas outras. A nossa assinatura prêmio anual, você vai ter isso, ó. As vantagens que você já sabe, a participação em grupo de WhatsApp pra você ficar por dentro das notícias do seu concurso. E é só você clicar no link abaixo aí que você já sabe. E se você não clicou ainda, ó, clica aí pra você conhecer a nossa assinatura prêmio. Na verdade, pra você conhecer a nossa plataforma, a plataforma do Vencer no Concurso. Legal? Amanhã tem mais questão pra você treinar a VUNESP. Te vejo amanhã, te vejo lá também na plataforma. Abraços e até.